Isaías capítulo 10 Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, versículo 21 O capítulo 10 de Isaías inicia com um único Ai Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão Trata-se de uma continuação do final do capítulo anterior A corrupção e a injustiça haviam atingido a sua pior proporção Acabando com qualquer chance de favor, até para viúvas e órfãos O direito aos aflitos era subjugado E as leis, ao invés de ser vilhas de segurança, eram-lhes cadeias Se trouxermos este relato para o cenário atual Perceberemos que a nossa realidade não tem sido diferente Apesar das inúmeras leis a favor da sociedade Temos sofrido com a corrupção daqueles que supostamente as criaram Contudo, não devemos esperar da justiça humana a materialização de nossos direitos Não devemos esperar que o trapo da imundícia Isaías capítulo 64, versículo 6 Revele coisas boas Em todos os tempos, o ser humano tem julgado ser o dono de sua própria vida E com soberba afirma Com o poder da minha mão fiz isto E com minha sabedoria, porque sou inteligente Mas o Senhor não está com a sua mão encolhida Como ouviu o profeta Isaías Deus está no seu trono E de lá governa, tendo controle de todas as coisas O cálice de sua ira está se enchendo E quando for derramado Ai daqueles que oprimiram os seus pequeninos Ele virá com grande poder Para destruir os que destroem a terra Apocalipse capítulo 11, versículo 18 E para dar um lar de justiça eterna aos oprimidos Apesar de ter sido apenas instrumento de disciplina Nas mãos de Deus Para julgar o seu povo O rei Assírio exaltou-se a si mesmo E de forma desmedida Procurou extremar a sua maldade O Senhor, porém, castigaria a arrogância do coração Do rei da Assíria E a desmedida altivez dos seus olhos Há uma destruição E essa já determinada Para todos os que não se arrependerem De seus maus caminhos E ainda que os ímpios se tornem como a areia do mar O restante se converterá E no glorioso dia do Senhor O Senhor, o Senhor dos Exércitos Haverá grande manifestação de júbilo Havendo o Senhor acabado toda a sua obra Mais uma vez ouviremos a voz de Cristo a dizer Está feito Apocalipse capítulo 16, versículo 17 Deus está reunindo o seu remanescente dos quatro cantos desta terra Todo aquele que primeiro busca o Senhor Entende que apesar das injustiças como cidadão terrestre A sua verdadeira cidadania é a celeste Para estes, Deus conforta e diz Povo meu, não temas a opressão E a injustiça dos reinos deste mundo Pois dentro em breve voltarei E vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também João capítulo 14, versículo 3 Creia nesta promessa Porque ela é fiel e verdadeira Não fique revoltado com as injustiças deste mundo Mas creia que muito em breve Você será farto da sua fome e sede de justiça Mateus capítulo 5, versículo 6 Permita que o Senhor do seu trono de glória Governe a sua vida E a luz de Israel iluminará os seus caminhos Até a vitória final Pai de amor Queremos fazer parte dos teus restantes Que pelo poder da tua graça Herdarão novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça Enche-nos do teu Espírito E prepara-nos para o teu reino eterno Em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Bom dia e uma feliz semana Restantes de Israel Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo